Olá, tudo bem com vocês? Meu nome é Márcio Abreu, eu sou professor de ciências do nono ano e dando sequência à nossa aula, na aula passada nós falamos de ligações químicas, falamos de ligações iônicas, falamos de ligações covalentes e ficou faltando a questão da ligação metálica. A ligação metálica é a menor, o menor conteúdo desse conteúdo de ligações e ela é bem simples e ela foge um pouco daquela regra que nós conhecemos dos outros tipos de ligações. Então vamos lá. Então, ligações químicas, ligações metálicas, que foi a que ficou faltando para nós falar. Na realidade, as ligações metálicas, ela é simplesmente um modelo de mar de elétrons, você vai ouvir esse termo o tempo todo, mar de elétrons. Uma outra fotografia para a gente ter uma ideia sobre mar de elétrons. O que acontece na ligação metálica? A ligação metálica, ela se difere das outras. Por quê? Porque esses elétrons, eles estão livres, os cátions mergulhados nesses elétrons. Então é o que a gente chama de mar de elétrons. Você vai ver alguns modelos, alguns livros, falando sobre gás eletrônico, modelo do gás eletrônico, mas o termo mais utilizado é mar de elétrons. Você tem os cátions, você tem esses cátions mergulhados nos elétrons e esses elétrons, eles estão livres. Eles não estão presos a esse cátion, eles estão livres. Você tem, por exemplo, o cátion aqui do cobre e esse cátion está mergulhado em um mar de elétrons, onde esses elétrons estão livres. Este é a ligação metálica. Diferente da covalente e da iônica, que você tem compartilhamento, que você tem perda e ganho de elétrons. Quando a gente fala de ligações metálicas, nós também precisamos de falar sobre ligas metálicas. O que são as ligas metálicas? Na realidade, a liga metálica, ela é a ligação de um metal com outro metal. Você pode incluir nessas ligações semi-metais ou não-metais, mas sempre vai predominar o elemento metálico. Nós aprendemos que os elementos estão ligados, porque na natureza, para atingir a estabilidade, você encontra os elementos unidos a outros elementos, para eles satisfazerem aquela regra que nós vimos lá do octeto. E, com exceção dos gases nobres que você encontra na natureza livre, os outros todos você vai encontrar associados a outro elemento. Nas ligas metálicas, por exemplo, aliança, se nós fizéssemos uma aliança só com ouro, ela seria quebradiça. Então, a vantagem das ligas é que ela vai fortalecer e vai ter uma melhor composição do que é feito. No caso da liga, o que vai acontecer? Nas ligas metálicas, você também terá a predominância de um metal, que é o que mais vai ser usado, e com outro metal unido a essas moléculas também do metal predominante que você... do metal que você quiser que seja predominante. Então, a liga metálica é a união de um metal com outro metal, podendo incluir outros elementos, mas a predominância sempre vai ser metálica. Um exemplo de ligas metálicas. Hoje não se usa muito mais aquela amálgama dentária, né? Que é para obturações, né? Para tratamento de obturações dentárias, que era o mercúrio com prata e estanho. A gente fala muito em bronze. Não existe o metal bronze. Nós estamos tão acostumados que às vezes a gente acha que existe o bronze na natureza. O bronze, na realidade, é o cobre e o estanho, que é usado na fabricação de sinos, das estátuas, que a gente vê por aí. E o aço, que também é outra tendência das pessoas acharem que existe na natureza o aço inoxidável. Na realidade, o aço é o carbono com ferro, com cromo e com níquel, que é na fabricação de elementos de peças e utensílios. Utensílios domésticos e peças para carro. Então, para a gente relembrar algumas coisas, vamos fazer o seguinte. Vamos ver lá os metais e os não metais. Nos metais, eles formam substâncias simples. Os ametais também formam substâncias simples. No geral, os metais conduzem corrente elétrica e calor. No geral, os ametais não conduzem corrente elétrica e calor. Os metais, eles podem se transformar em lâminas. As ferramentas são feitas com metais, fios. Os não metais, eles não podem se transformar. Por quê? Porque eles são quebradiços, geralmente. No geral, os metais são sólidos nas condições ambientes, com exceção lá do mercúrio, que é o único metal líquido. Já os não metais, eles são sólidos, líquidos ou gasosos, em condições ambientes. Quando nós falamos de condições ambientes, nós estamos falando em temperatura 25 graus Celsius. A tendência que os metais têm de formar cátions. Lembra que a formação do cátion, ele perde um elétron, então ele passa a ter um próton a mais. Os metais, o seguinte, se você tem lá o sódio, o potássio, o rupídio, que está no grupo 1, para eles atingirem a regra do octeto, eles perdem esse elétron. E aí eles originam-se o íon, cátion, com a carga positiva do sódio, do potássio e do rupídio. Se você pegar lá o magnésio, o cálcio, o bário, que está na 2A, ele perde 2 elétrons para satisfazer a regra do octeto. E aí ele vai originar o íon cátion ali, Mg2+, Ca2+, Ba2+. E no caso lá do alumínio, que está no grupo 13 ou 3A, ele tende a perder os 3 elétrons, que aí ele vai originar o alumínio, o Al3+. Lembram dessa questão aqui, porque lá na frente nós vamos falar de NOX fixo. Então, esses elementos aqui, eles terão NOX fixo. O que é NOX? Número de oxidação. Ele vai perder 1, quem está na 1A perde 1, quem está na 2A perde 2, quem está na 3A perde 3. Então, guarde essa informação aí, que nós vamos lá na frente falar e vamos precisar de relembrar isso. Nós falamos dos tipos de ligações. Então, nós falamos da ligação iônica, falamos da ligação covalente e falamos da ligação metálica. Na ligação iônica, você tem um elemento eletropositivo, que ele tende a perder elétrons, e você tem um elemento eletronegativo, que ele tende a ganhar elétrons. Então, um precisa perder e o outro precisa ganhar elétrons. Na ligação covalente, você tem um elemento eletronegativo com outro elemento eletronegativo. Todos os dois tendem a ganhar elétrons. Então, um precisa ganhar e o outro precisa perder. Já nas ligações metálicas, os dois elementos são eletropositivos. Eles tendem a perder elétrons. Então, o que acontece? Neste caso aqui, é o que nós vimos lá do mar de elétrons. Os cátions estarão mergulhados em um mar de elétrons. Certo? A comparação entre as ligações. A ligação iônica, ela envolve transferência completa de íons, de um ou mais íons. É doação de elétrons. Alguém doando e alguém recebendo esse elétron. Na ligação covalente, ela envolve compartilhamento desses elétrons. São dois elementos que necessitam de um elétron para satisfazer a regra do octeto. Na ligação metálica, os elétrons de valência são livres. Ou seja, eles são livres e eles estão deslocando o tempo todo ali no elemento. Por isso que esses elétrons, você vai ter uma polaridade nisso aí, porque esses elétrons estão livres. Nós falamos das ligações, então, para a gente poder mentalizar isso bem, o seguinte, nós temos uma substância, as substâncias químicas. Então, você tem iônica, as ligações, ela pode ser iônica, molecular ou metálica. Na iônica, há o quê? Ligações iônicas. Na molecular, há ligações covalentes. E na metálica, há ligações metálicas. Certo? Tipos de ligações. Aí nós vamos falar das características e dos elementos. Iônica, transferência de elétron. Você tem metal ligado a hidrogênio, a semimetal ou a metal. Na covalente, compartilhamento dos pares eletrônicos, dos pares de elétron, ligado ao hidrogênio, um metal ligado a hidrogênio, ou hidrogênio ligado a semimetal ou a metal. E na ligação metálica, você tem os cátions de elementos metálicos, geralmente ligado a metal. E neste caso aqui, só ligado a metal. Ligação metálica vai ser metal com metal. Falamos da teoria do octeto, ou regra do octeto, que é quem tende a perder elétrons, os metais, quem está na 1A, na 2A, na 3A, tendem a perder. Quem está na 5A, 6A, 7A, tende a ganhar. Então, se você pegar, por exemplo, o sódio. O sódio tem 11 elétrons, então ele vai ter 1 elétron na última camada. Se ele se desfizer desse 1 elétron, ele passa a ter 8, aí ele passa a satisfazer a regra do octeto, que ele fica semelhante a um gás nobre. Do outro lado, você tem um cloro, que tem 17, e ele tem 7 na última camada. Então, se ele recebe esse elétron, ele passa a ter 8 e também satisfaz a regra do octeto, que ele fica semelhante a um gás nobre. A exceção aqui vai ser o hidrogênio, que é o hidrogênio, ele tem 1 elétron na última camada, então ele vai ganhar 1 elétron, e ele passa a ter 2 elétrons na última camada, aí ele não satisfaz a regra do octeto, ele fica semelhante a um gás nobre, que é o hélion. Falamos nas aulas passadas sobre a fórmula dos compostos iônicos. Então, você tem um cátion, que é um íon com carga positiva, você tem um ânion, que é um íon com carga negativa. A fórmula disso é a inversão disso. Por exemplo, você tem o cálcio, o ânion do cálcio, 2 mais, o ânion do flúor, 1 menos. Então, essa fórmula, como ficará? 2 invertida, como se fosse um x, e aqui o 1 para cá. Então, a fórmula fica CAF2. Nós vimos isso nos nossos exercícios anteriores. Tranquilo? Uma outra coisa que é interessante nós falarmos um pouquinho, e você vai ver isso quando estiver no primeiro ano do ensino médio, sobre polaridade das ligações, eletronegatividade. Mas, para termos uma ideia um pouquinho sobre isso, é o seguinte. Nós vimos na tabela periódica como é que é a eletronegatividade, como que ela cresce na tabela periódica. Existe uma tabela. Os elementos mais eletronegativos é o Fon, é o flúor, oxigênio e o nitrogênio. São os mais eletronegativos. Aí o pessoal fala Fon, Cl, que inclui o cloro. Esses são os mais eletronegativos da tabela. Nessa tabela, você tem uma numeração atribuída a eles. Então, que vai de 4 a 3. O mais eletronegativo é o flúor, então ele é 4, e o cloro é 3. E aí nas cores ali, amarela, a eletronegatividade daqueles elementos ali, 2,9 até 2. Na cor, esse verde claro, de 1,9 a 1,5. E esse parte de, que é um roxozinho, 1,5. Como é que funciona a eletronegatividade? No compartilhamento de elétrons, quem for o mais eletronegativo, ele tende a puxar esse par de elétrons para mais próximo dele. Então, o elemento mais eletronegativo, ele tem mais força para atrair esse elétron para mais próximo do núcleo dele. Então, como é que ficaria isso? Então, nas ligações, por exemplo, se você tem o flúor ligado a outro flúor, os dois têm a mesma eletronegatividade. Então, essa molécula ficaria assim, você não tem polaridade. A gente diz que isso aqui é apolar. Sempre que falar de polaridade, lembra de pilha, de pólos, em que uma parte vai ficar positiva e a outra vai ficar negativa. Então, apolar não tem polaridade, vai ficar por igual, porque os dois elementos são o mesmo elemento. É como se alguém puxasse um, puxasse o outro, aplicando a mesma força. Então, não sai do lugar. Se você pegar, por exemplo, o flúor, que é o mais eletronegativo, e pegar o hidrogênio, que é pouco, tem pouca eletronegatividade, o flúor puxa esse par de elétrons que ele está compartilhando ali com o hidrogênio, então ele fica negativo e o hidrogênio fica positivo. Se você pegar outro elemento, por exemplo, o flúor com o lítio, como ele é mais eletronegativo que o lítio, como fica isso aí? Está vendo? Então, a eletronegatividade, ela influencia até na geometria da molécula, que é um assunto também que, quando você estiver no primeiro ano do segundo grau, você vai ver mais detalhado isso. Então, para isso, você precisa só de entender o seguinte, o elemento mais eletronegativo, ele atrai para mais próximo do núcleo dele, o elétron que ele está compartilhando. Quando você tem um elemento eletronegativo, bem eletronegativo, que é o oxigênio, aí você tem um carbono e você tem outro oxigênio. Esses dois oxigênios puxam esse par de elétron do carbono com a mesma intensidade, um puxando para um lado e outro puxando para o outro. Imagine como se você tivesse duas pessoas, uma de um lado e uma do outro, puxando uma outra pessoa para um lado. Se os dois aplicarem a mesma força, aquela pessoa não sai do lugar. Aqui a ideia é mais ou menos essa. Então, neste caso, você pode ter um elemento que é eletronegativo, bem eletronegativo, são semelhantes, vão puxar com a mesma força, mas a molécula vai ser apolar, não vai ter polaridade, porque o momento, a gente fala, o momento polar é zero. Então, para nós termos uma ideia disso, o ácido, por exemplo, o ácido clorídico, como é que ficaria a molécula? Ela é covalente e apolar. Forma pólo. Se você pegar, por exemplo, o hidrogênio, o gás hidrogênio, ela é apolar, ela não forma pólo. Quando ela não forma pólo, olha como que elas compartilham o elétron, a mesma distância que ele está do núcleo de um, é a mesma distância que ele está do núcleo do outro. Certo? Então, a polaridade das ligações é isso aí. Um exercíciozinho para a gente só finalizar isso é o seguinte. A figura abaixo, ela representa um átomo do elemento químico, de acordo com o modelo de Bohr. O elemento químico ali é o magnésio. O magnésio, na distribuição eletrônica, ele tem a camada K, que nós vimos isso, 2, tem a camada L, 8, M, 2. Então, ele tem dois elétrons na última camada. Para ele satisfazer a regra do octeto, ele vai perder aqueles dois elétrons. Certo? Então, para adquirir estabilidade, um átomo do elemento representado pela figura, deverá efetuar ligações químicas com um único elemento. Com um único átomo, cujo símbolo é, se ele só vai compartilhar com um único elemento, ele tem dois elétrons para doar. Se for com um único, ele tem que doar para um elemento que precisa também de receber dois elétrons. Então, quem está na 1A, perde 1, quem está na 2A, perde 2, quem está na 3A, perde 3. Quem está na 5, ganha 3, quem está na 6, ganha 2, e quem está na 7, ganha 1. Então, eu preciso de um elemento da 6. Neste caso aqui, se você olhar na tabela, qual elemento desse que está na 6? Esse está na 4A, esse aqui está na 7A, esse está na 5A. Então, um enxofre. Certo? Então, você vê que isso é bem simples. Bem tranquilo isso. Com essa questão, nós terminamos, então, ligações químicas. Peço para que vocês façam os exercícios e não façam somente esses exercícios que eu tenho colocado aí para vocês, mas que busquem outros também. À medida em que você vai fazendo exercício, o conteúdo vai ficando mais simples. Um grande abraço para vocês e nos veremos aí nas próximas aulas. E aí E aí